Doutor Roberto, fala um pouquinho sobre esse projeto que o senhor já está trabalhando nos 180 anos do Padre Cícero, já lá para o município de Maracanãú. Como é que funciona esse projeto? É um livro, né, comemorando por 180 anos do Padre Cícero, com quatro grandes escritores e também uma gráfica fantástica. O livro vai ficar pronto, justamente, vamos lançar no Congresso Nacional em Brasília, depois vamos para o Maracanãú e ir para cá, fazer um congresso internacional sobre o Padre Cícero em Juazeiro Norte e também em Maracanãú. O senhor já conversou hoje com o bispo Dom Marcos e qual foi o teu da conversa? Ah, meu Deus, gostou demais, nos aconselhou bastante. Vamos focar nesse livro, o que ele foi, Parco de Cariaçu, o empreendedorismo do Padre Cícero, que foi grande, e também a ecologia. Padre Cícero foi o primeiro homem a falar em ecologia no Brasil. E o milagre de Juazeiro. E também, por que ele não é santo hoje já? Eu acho porque ele foi, é a minha opinião, como ele foi político, foi deputado federal, foi prefeito de Juazeiro, foi vice-presidente do Ceará, como político, ele fez alguns adversários inimigos. Eu acho que é por isso que está atrasado. Mas Deus tem o seu tempo. E é isso que nós estamos acreditando. Então, nos 180 anos, o Padre Cícero vai ter uma comemoração especial em Maracanãú. E em Juazeiro do Norte. Queria conversar com o repetista Geraldo Amanço, figura conhecida no Nordeste brasileiro, sobre esse trabalho que é feito. E o senhor está visitando o doutor Roberto com esse projeto aí, referente ao Padre Cícero. Fala um pouquinho, Geraldo, sobre esse projeto aí, enaltecendo o Padre Cícero também ali na região metropolitana de Fortaleza. Bom, lembrando que no próximo ano, 2024, o Padre Cícero completa 180 anos. Esse pode ser completa mesmo, sabe? Vai completar porque está na memória do povo. É um nome que vive, vai ser. E esse projeto é do doutor Roberto Pessoa, que é o prefeito de Maracanãú, que é religioso e que é fã do Padre Cícero. Teve essa ideia. Nós somos quatro trabalhando o livro, que vai ser Padre Cícero, Santo do Povo. Vai ter teatro, vai ter verso e prosa, vai ter iconografia, vai ter poesia. E a parte da poesia está comigo. Nós já fizemos esse trabalho, vai ser um cordel. Vai ser um livro de luxo, na verdade. Inclusive, a ideia do doutor Roberto Pessoa é fazer em bilíngue, fazer em italiano e em português. Estamos aí, eu estou muito feliz em participar, até porque eu também sou devoto ao Padre Cícero. Eu morei aqui 20 anos em Juazeiro. E como prova maior que sou devoto ao Padre Cícero, o meu filho mais velho chama-se Cícero, em homenagem ao grande Padre Cícero. O senhor disse que está elaborando e já tem muita coisa já feita. Pode dizer alguma coisa, citar alguns trofes, alguma coisa aí referente, até porque o senhor está sempre aí atenado às coisas também aqui da região do Cariri. O senhor morou 20 anos aqui, o filho é Cícero, mas o senhor também sempre teve esse trabalho do repente. Ainda está tendo contato com os repetistas aqui da região do Cariri, senhor? Sim, sim, sim. Só é que muitos já se foram, não é? Aqui é onde eu digo, os pais, aquela coisa e tal, quem foi o Padre Cícero e tal e tal. Estudou na Paraíba com o mestre Padre Rolim, ali sentiu o impacto de uma notícia ruim. Quando uma cólera forte, braço perverso da morte, pegou seu pai e deu fim. Mas vai, vai, tem muita coisa aqui, não é? Isso é o começo. Regressa à terra natal de Estimido e Timorato para a missão apostólica, cumpre o seu primeiro ato, repleto de fé castiça, celebra a primeira missa na Igreja Matriz do Crato. Aí eu sei, é a vida do Padre Cícero todo em poesia. Isso, com certeza. Muito obrigado, senhor Geraldo, um abraço. Eu sou que lhe agradeço, meu irmão. Muita paz. Muita paz.